É galo, é galo, e galo, e galo, e viva o Clube Atlético Mineiro. Oi Titoinha, aqui é o abraço do Reinaldo. Feliz aniversário garoto. Aqui é o Dadá, o único homem que para com o beija-flor, Dadá Peito de Aço. Fiz o gol em 1971. Esse gol foi uma homenagem a você, antes de você ter nascido. Um abraço para você, Titoinha, e continua torcendo pelo glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abração pelos seus 28 anos. Antônio Vitor, essa é a homenagem de todo o Clube Atlético Mineiro, pelos seus 28 anos. A equipe toda, comemora junto com você, nesses seus 28 anos, torcendo pelo Clube Atlético Mineiro. Continue torcendo, amigo. Galo, galo sempre, até morrer. Antônio Vitor, aqui é um dos primeiros uniformes, um dos primeiros times. Torcemos para você, a equipe do Clube Atlético Mineiro, fez 100 anos agora, em 2008. A nossa equipe vai virar por muitos e muitos anos. Precisamos de torcedores como você, torcedores fanáticos, que gostam do Clube Atlético Mineiro. E aí, Paulinho, não esquenta não. A bola é só para o Titão. Esse menino é bom de bola. É o Titão, é o de Formiga. Ele vai fazer esse gol. Nem que seja de picuda, mas ele vai fazer esse gol. Entendeu? Fica tranquilo. E aí, galera? Todo mundo em posição aí. Nada de bagunça. Temos um torcedor ilustre ali na arquibancada. O menino é de Formiga. Chama Antônio Vitor, Titão. E aí, o moleque está fazendo 28 anos hoje. Então, vamos lá. Respeito a todo mundo. E vamos lá, Galo. Olha aí, pessoal. Termina essa água rapidinho. E vamos voltar todo mundo a treinar, hein? Treinar sério. Isso aqui é o Galo. Nós vamos treinar sério. Porque lá na arquibancada tem um menino de Formiga. Chamado Antônio Vitor. Ele faz 28 anos. E tem torcedor para o Atlético, hein? O treinar sério. Olha, garoto. Esse título é para você. Titão de Formiga. Um abração, hein? O nosso Galo é campeão. É isso aí, garoto. Olha, Titão. Fala para você. Se vira, rapaz. Vai lá e faz o gol, hein? Mostra porque você joga no Atlético. Valeu? Aí, Titão. Parabéns a você, meu amigo. Feliz 28 anos. Aqui é seu amigo, o professor Félio Aventão de Oliveira. Um abração para você. São 28 anos e vamos viver mais uns 60 aí, torcendo pelo Clube Atlético de mim. Um abração. Felicidade. Aqui é o Dadá. O único homem que para com o beija-flor. Dadá Peito de Aço. Fiz o gol em 1971. Esse gol foi uma homenagem a você. Antes de você ter nascido. Um abraço para você, Titão. E continua torcendo pelo glorioso Clube Atlético de mim. Um abração para os seus 28 anos. Oi, Titão. Aqui é o abraço do Reinaldo. Feliz aniversário, garoto. Tranquilo. Aqui é um dos primeiros uniformes. Os primeiros tílios. Torcemos para você. A equipe do Clube Atlético de mim. Tem 100 anos agora. 2008. A nossa equipe vai brinhar por muitos e muitos anos. Precisamos de torcedores como você. Torcedores fanáticos que gostam do Clube Atlético de mim. E aí, galera. Todo mundo em posição aí. Nada de bagunça. Temos um torcedor ilustre ali na arquibancada. Uma menina de formiga. Chamou Antônio Vitor, de Tonho. O moleque está fazendo 28 anos hoje. Então vamos lá. Respeito todo mundo. E vamos lá. Tchau, Lula.